É mulher ainda? É mulher ainda? Aí, meu irmão. A mulher é tirada, ó. Eita! A mulher meteu... A mulher me atropelou, véi. Olha que... Ah, não, véi. Eita! Tá todo mundo me atropelando, véi. Bom, galera, estamos aqui então num 7.1, cara, jogando no Android. Sim, se você não acredita, cara, pode acreditar que eu estou jogando aqui. É no celular, vocês podem ver. Eu vou olhar aqui pra direita, olhar agora pra esquerda. Pra vocês verem que não é fake, a gente vai estar jogando hoje um 7.1 aqui no Android, cara. O jogo mais conhecido como GTA Brasileiro. Galera, o jogo tá bem bonito, véi. A favela tá top demais. Lembrando que esse jogo saiu para PC. Eu vou mostrar pra vocês como vocês vão jogar isso aqui no Android. É bem de boa, praticamente, em qualquer celular, vocês vão conseguir. Cara, polícia aqui, ó. Não pode dar uma hora aqui perto, não. Senão a gente vai preso. Eu comprei o jogo no PC também, joguei no PC. Aqui no Android, vocês estão vendo que o gráfico não tá tão bonito assim, porque eu tô jogando aqui. É no aplicativo via streaming, cara. Ele se chama Tiki. Eu vou falar pra vocês como é fácil vocês fazerem. Vocês vão poder jogar aí de graça, sem precisar de pagar. Isso que é o interessante. Mas vamos jogar, né, véi. Vamos dar um rolê aqui na cidade, ver como é que tá o jogo aqui. Cara, tá bem bonito aí, galera. Na moral, cara. Sério mesmo. Os caras tão mitando. Claro que eu vi uma galera aí metendo ferro no jogo. Eu acho que é direito de quem comprou poder reclamar. Cara, eu comprei. Joguei muito pouco. Só entrei mesmo e tal, e dei umas voltinhas e tal. Mas eles estão adicionando coisas novas. Que tá deixando o jogo mais bonito, cara. Aqui mesmo, essa pracinha aqui é maneira. Na primeira beta que eu joguei, não tinha praticamente nada disso, né, galera. Agora tá bem mais completo. O jogo tem várias dublas. Você pode interagir com os caras. Ó, deixa eu ver aí. Parece que tem um cara aqui. Deixa eu ver aqui. Tem um cara aqui, ó. O mesmo assim a gente consegue interagir com ele. Apesar que eu nem sei qual botão que usa, véi. Vai conversar comigo, ó. Qual é, meu irmão? Meteu o pé? Ficou comedinho? O cara meteu o pé. Vamos embora. Aqui na frente, cara, tinha um cachorro aqui, ó. Pelo menos na versão de PC. Tinha um cachorro caramelo aqui. Véi, o interessante desse jogo, galera, é que tá cheio de referências, véi. Tem o seu... Não vou falar o nome aqui agora. Tem o cara lá do suco de laranja lá, que fala... Ai, que delícia, cara. Véi, tem muitas pessoas aqui de memes, véi. Os caras, sinceramente, tá mitando demais, véi. Ó, aqui deve ter uma melhoria também na parte gráfica e tal. Claro que aqui no celular não vai estar tão bonito, né, galera? Vamos pegar um carrinho? Vamos pegar um carrinho? Menino, esse aqui tá parecendo um... Uma opala. Vamos ver se tem como a gente pegar ele. Robamos o carro, véi. Vamos lá. Como é que acelera? Ah, tá, acelera aqui em cima, ó. RT, cara. Beleza. Véi, jogar aqui no Android também tá muito bom, cara. Não tá travando muito. Dá pra ver que o tempo de resposta tá legal. Esse aplicativo é muito bom, galera. Lembrando que vocês conseguem jogar de graça também. Claro, se vocês quiserem pagar pra vocês jogarem, vocês vão ter acesso melhor e tal e tudo, mas de boa. Mas, é interessante, cara. Que isso, cara? Quem tá preso aqui? Meu carro tá preso, não quer sair. Cadê a barbeira? Tá no... Ô, cara, deixa eu sair, meu irmão. Ah, não. Esse cara do golzinho tá merecendo um pipoca, hein. Vai, caiu a minha passagem. Calma aí. Para aí. Só a câmera aqui que tá muito ruim de mexer, galera. Sério mesmo. Ô, cara, só me atropela. Ah, não, velho. Você tá pedindo pra morrer, velho. Aqui, ó. É mulher ainda? É mulher ainda? Aí, meu irmão. A mulher é tirada, ó. Vem cá. Eita. A mulher me atropelou, velho. Olha. Ah, não, velho. Eita. Tá todo mundo me atropelando, velho. Sacanagem, meu. Sacanagem. Sério mesmo. Os caras tão com dó de mim, não, hein, velho. Sério mesmo, não. Vou ter que pegar um outro carro e atropelar os outros também pra descontar, velho. Cara, só mexer na câmera aqui que eu vou ter que configurar depois. Isso tá bem ruimzinho. Sério mesmo. Isso aí eu falo com você. Isso tá bem ruimzinho. Olha lá, mulher. A mulher que tinha me atropelado, olha lá. Agora tá lá roubando os outros. Olha um fuscão aqui, menino. Não é fuscão preto, mas é vermelho. Vermelho é top, meu amigo. Vou pegar aqui, ó. O cara meteu o pé, velho. Perdeu o nosso fuscão. É que eu vi hoje com a árvore assim. Ah, menino. Eu vou meter o pé, senão esse cara vai roubar a gente. Não deu em outra. Cara, eu tenho que mexer muito nessa câmera aqui, velho. A sensibilidade da câmera aqui tá ruim. Tô gostando aí, galera. Aí, pra você que queria jogar um 7.1 no seu celular, cara, essa aqui é a melhor forma possível. Você vai jogar o jogo oficial mesmo, completo, que tem tudo. E vocês podem ver, cara, que tá interessante, galera. Bem maneirão mesmo, velho. Queria um fusquita. Ó, um fusco passando lá na frente. Eu vi um parado, velho. Pra não poder roubar. O jogo falta muita coisa ainda, galera, mas tá bem legal, cara. Bem legal mesmo, sério mesmo. Os caras tão de parabéns. Tão fazendo um belo trabalho. Eu espero que eles continuem a trazer coisas novas. E que não esteja deixando a gente na sacanagem, né, velho. Fazendo sacanagem com a gente, porque a gente, sinceramente, pagou caro por esse jogo. Eu paguei 50 reais. Mas, ó, velho, tá todo mundo gostando de me atropelar, velho. Na moral. Ó o telefone chamando. Por se tratar de um jogo que ainda é alfa, ou não sei se pode se tratar alfa ou beta. Ah, esses caras tão de zoeira, velho. Também eu tô andando no meio da rua, né? Tô achando que eu sou o dono da rua. O que é isso aqui, cara? Parece um camaro? Não, não é, não. É, esse aqui é um... Será que o carro é esse? Pega esse carro aqui. Ó, o cara me atropelou e meteu o pé, lá. Porque ele é safado, ele pensou assim. Aí eu matei o cara, vou fugir da cena do crime. Meteu o pé, feio. O trânsito tá bem congestionado, hein, galera? Será que é desse jeito no Brasil mesmo? Aí não, esses caras tão de zoeira. Mas não é bem que o mapa tá bem pequeno, né, galera? O mapa aqui ainda tá bem pequeno, hein? A inversão completa com certeza vai ser bem maior. Vai ter muito mais coisa pra fazer. Mas tá... Interessante, cara. Sinceramente, gostei de jogar aqui no Android. Agora eu vou falar pra vocês o aplicativo, mostrar pra vocês. E como vocês vão fazer pra jogar, beleza? O aplicativo que a gente tá usando aqui é o Shiki, velho. É bem fácil de vocês pegarem. Vou deixar pra vocês o download. Vocês podem baixar na Play Store também, se vocês quiserem. Vocês vão ir aí, criar a sua conta. Você pode escolher a forma que você quiser. E você tem vários modos de você jogar esse game. Você pode aí pegar moedas, fazer missões pra vocês ganharem moedas. Ou você pode também comprar. Eu comprei aqui 5 reais, foi bem baratinho. E depois é só vocês precisarem pelo jogo. Colocar aqui, ó, 171. Vai aparecer o jogo aqui, ó. Pronto, cara. Já pode clicar aqui em jogar. E já vai tá pra você jogar 171 aí no seu celular. E aí, vocês gostaram? Cara, esse jogo tá maneiro demais. Eu quero que vocês também comentem o que vocês acharam desse jogo, beleza? Mas então, é isso aí, cara. Muito obrigado por tudo. Estou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Eu fui. E aí, vocês gostaram? E aí, vocês gostaram?